E aí galera, aqui é um grande mano, tchau! Tamo pronto pra mais um vídeo? Isso é exato, Darling in the Franks. Eu achei que seria bem interessante falar um pouquinho, principalmente porque eu tô assistindo o Darling in the Franks dublado, Darling in the Franks dublado, e eu tô gostando muito do dublado, e não só isso, mas como tá numa das melhores partes do anime pra mim, que eu gosto muito desse anime, muitos esperavam, tipo, luta, batalhas, esse monte de coisa de Darling in the Franks, só que o que eu mais gostei em Darling in the Franks foi a junção dos relacionamentos do Hiro, da Ichigo, do Goro, do Mitsuru, da Zero Two, todo mundo. Claro, minha personagem favorita é a Zero Two. Eu gosto muito da personalidade dela e tudo mais, e como ela se desenvolve, porque ela não é a mesma do final, a mesma pessoa que começou o anime, assim como o Hiro também não, né? Não sei se você curte Darling in the Franks, mas o que eu tô aqui pra falar é só pra falar um pouquinho sobre a história do livro da Zero Two em Darling in the Franks, que eu acho uma história muito bonita, e eu acho ela uma história triste, mas muito bonita, e é muito reflexiva, é muito legal você saber um pouquinho dela. O que eu vou fazer aqui vai ser só ler a história, fazer uns breves comentários, né, que eu gostei muito, não sei se essa história é real, não pesquisei, mas ela é muito bonita, tá? Deixei a musiquinha aí do Darling in the Franks aí pra ficar tocando, né, e vou colocar aqui na paradinha aqui pra nós começarmos essa leitura, beleza? Bora pro vídeo! A fera e o príncipe Na mais profunda e sombria região de uma floresta, vive uma tribo, escondida de todos. Eram dotados de enormes asas e imensa beleza, mas todos os chamavam de feras. Com eles, vivia sua princesa, com suas largas asas acinzentadas. De acordo com a lei da tribo, ao completar 16 anos, seus membros podiam voar para fora da floresta. Em seus 16 anos, a princesa alçou voo para um mundo além da floresta. Cruzou montanhas íngremes, sobrevoou rios arredios e alcançou a terra dos humanos. A lua brilhava no céu noturno. Ela pousou no jardim de um castelo, onde encontrou um jovem fitando a lua. A princesa se escondeu nos arbustos, observando-o atentamente. E pela primeira vez em sua vida, o amor floresceu em seu coração. Mas ele era de outra raça, e os humanos e feras não podiam conviver juntos. E assim, a princesa decidiu consultar uma bruxa da floresta e lhe disse Quero ser humana, quero viver ao lado dele. E a bruxa respondeu Entregue-me suas asas, e eu o ajudarei. Mas lembre-se sempre, por mais que você se esforce, você é uma fera. E um dia há de consumir a vida do príncipe. A princesa arrancou suas asas e foi tomada pela dor mais intensa que já sentira. Ela nunca mais poderia voar. E mesmo assim, ela sorria de felicidade, com lágrimas de alegria correndo por seu rosto. Sou humana! Sou humana! Agora eu sou como ele! A princesa seguiu a pé para a terra dos humanos. No deserto, ela encontrou um grupo de pessoas. Oh não! Tem alguém aqui que pode salvá-lo! Um dos jovens do grupo fora mordido por uma cobra. A princesa correu para socorrê-lo. Chupou o veneno de sua ferida. Obrigado, corajosa jovem. Eu sou o príncipe desta terra. Era o mesmo jovem que ela conheceu no castelo. Devo minha vida a ti. Case-se comigo. A cerimônia de casamento foi realizada pouco depois. O padre perguntou à princesa, em seu vestido branco como neve. Você promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Sim. Os dois trocaram anéis e, com a benção do padre, selaram seus votos com um beijo. Vivas! Um beijo. Vivas ecoaram por todo o país. Viva a jovem que salvou o nosso príncipe. O reino inteiro celebrou seu casamento. Ah, os humanos! Eles não têm asas para voar, nem presas e garras para caçar. São criaturas fracas, mas tão acolhedores. Humanos são incríveis. Após o casamento, ela viveu feliz. Ela auxiliava o príncipe em suas tarefas, viajando pelo mundo, e viu oceanos de água cristalina, campinas verdejantes e auroras que tremulavam como chamas. A princesa segurou a mão do príncipe e lhe disse com um sorriso no rosto. Não solte minha mão nunca mais. Mas a felicidade da princesa durou pouco. Certa noite, ela acordou com uma dor que parecia querer rasgá-la ao meio, e notou que estava se tornando uma fera. Por quê? Eu te pedi para ir me fazer humana. Em suas costas, nasciam asas negras como piche, rasgando sua pele e carne ao se abrir. Toda magia tem um preço. Você teve uma vida muito feliz como humana. Agora é hora de perder tudo isso e se transformar num monstro hediondo, sussurrou a bruxa da floresta. Contudo, se você matar a pessoa que mais ama, você estará livre dessa maldição e poderá voltar a ser fera de antigamente. A princesa fitava seu amado príncipe enquanto suas garras se aproximavam de seu pescoço. Ela o amava acima de tudo e de todos, mas o desejo de lhe rasgar a garganta era cada vez mais intenso. Tentou a todo custo fechar o punho e se deter, mas suas garras cravaram em sua pele, derramando seu próprio sangue. Se eu matar o príncipe, estarei livre dessa maldição. Com lágrimas no rosto, ela beijou a tese do príncipe. Negras como piche. Consumido por uma tristeza profunda, o príncipe a procurou por todo o reino, mas ninguém havia visto a princesa. Bom, galera, essa foi a história. É bem triste, eu me emociono bastante quando eu li. É bem interessante, né? A princesa era uma fera, ela teve a curiosidade de procurar outras pessoas e se apaixonou pelo príncipe, que era de outra raça. E por eles serem diferentes, eles não poderiam estar juntos e isso me causa até um pouco de tristeza. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa diferente da gente e a gente acha que, meu, ela é tão diferente, não vale a pena, sabe? Mas ela superou essas barreiras de diferenças entre um e outro pra poder ficar junto da pessoa que ela amava. E o príncipe também amava ela, a gente vê pelo final. Mesmo que a história tenha um conceito mais da princesa do que o... Tem um conceito, não. Foca mais na princesa do que no príncipe. E é bem triste. A sociedade dessa história não deixar que eles fiquem juntos e junto nessa música que tá tocando até no fundo é muito bonito quando passa esse episódio. Esse episódio, a primeira vez que eu vi no japonês, eu chorei porque é muito emocionante. E agora assistindo dublado, também me emocionei muito. Eu gosto muito de Daryl and the Friends. Isso... Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Foi uma parte totalmente emocionante, assim, pra mim. É bonito ver... Mesmo que seja uma história triste, um amor desse jeito deles, né? E... A gente vê o que a princesa fez. Ela poderia ter matado o príncipe. Ela era um monstro. Ela poderia ter matado o príncipe. Mas o que ela fez, ela... Ela se matou por amor ao príncipe. Essa é a verdade dessa história. É muito triste essa história, aliás. É muito bonita até as imagens que eles colocam no anime dessa história. E... E como o relacionamento deles, mesmo assim, permaneceu... O príncipe ficou muito triste. Depois não mostra mais nada da história. Se eu não tô enganado, a história tem uma continuação que o Hiro vai colocar nela. Agora eu não tô lembrado direito, mas... Eu queria colocar a história do livro até essa parte do episódio 14, que mostrou, né? Mostrou, na verdade, no episódio 13. Mas muito bonita essa história. E eu um dia espero fazer a análise do... No anime de Darlene The Franks. Espero que vocês gostem. Valeu! Bom, galera, esse foi o vídeo. A comentário... Um pouquinho emocionante aí que eu quis fazer sobre... A história de Darlene The Franks. Além de ter lido ela pra vocês. Pausadamente, assim. Pra vocês prestarem sempre bem atenção ali certinho. É... Espero que vocês gostem. E... Eu vou falar um pouquinho mais de Darlene The Franks. Fazer uma análise geral dele. Assim que acabar o anime dublado. Pra eu terminar de ver tudo que passou. Porque tem algumas coisas, uns detalhes que eu não lembro exatamente. Né? Mas eu gostaria muito de falar sobre ele. Porque eu gosto muito de Darlene The Franks. Eu adoro Darlene The Franks. É de longe um dos meus amigos favoritos. Não tem... Uma pegada, às vezes, que outros animes têm e tudo mais. Mas é um anime que me emociona muito. E eu gostei muito de Darlene The Franks. Tá? Espero que vocês gostem. E... Dá o like, se inscreva, compartilha... Essas paradas aí que vocês sabem. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, não precisa fazer nada não. Não tem problema não. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.